Homens encapuçados atacam o castelo do Indesore, enquanto os príncipes de Galos e os seus filhos dormiam. Todos os alarmes dispararam no castelo do Indesore, depois de alguns homens encapuçados terem entrado no local, enquanto o príncipe William, Kate Milton e os seus três filhos, os príncipes George, Charlotte e Louise, dormiam. Os intrusos entraram pela parte que fica a poucos minutos do Adelaide Cottage, a encantadora casa onde vive o herdeiro do trono com a sua família. Os agressores terão usado um caminhão roubado para destruir um dos portões de segurança e ter acesso a uma das quintas do local. Uma vez lá dentro, roubaram um dos caminhões da quinta e um Moto 4, deixando um rastro de destruição. O portão, agora inutilizável, é uma das saídas mais próximas de Adelaide Cottage e é a rota frequentemente utilizada pelos príncipes de Galos e pelos seus filhos para as suas saídas e entradas diárias. No momento em que outros acontecimentos ocorreram, à meia-noite do dia 13 de outubro de 2024, o rei Carlos III estava na Escócia e a rainha Camila estava na Índia. Segundo as últimas informações, os alarmes só foram ativados quando foi demolida a barreira de segurança da quinta, o que tem causado alguma preocupação na segurança da fortaleza, sobretudo depois de agentes armados terem sido retirados de alguns dos acessos. A decisão de retirar agentes armados desta entrada e da outra entrada pública principal deveu-se à falta de agentes qualificados. Atualmente os oficiais estão à frente apenas durante as cerimónias de troca da guarda. Embora os terrenos do castelo sejam vigiados por patrulhas, este incidente trouxe para cima da mesa a questão da segurança. O assalto continua sobre investigação, visto que ainda ninguém foi preso. Obrigada por ter assistido ao vídeo, se gostou não se esqueça de meter leite, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.